FULL HULK SMASH POOOOOOL Porque a gente tá quase chegando a 100 mil inscritos, tá ligado? E quando a gente chegar a 100 mil inscritos... Não, não, calma, calma, vamos explicar melhor isso aqui Quando a gente chegar a 100 mil inscritos até dia 1 de março Eu vou brincar meu cabeleço de vermelho Então já vai deixando aí o seu like e compartilha com algum amigo, tá ligado? Que é muito importante E comenta alguma coisa nos comentários pra mim dar um coraçãozinho bonitex pra você, beleza, gente? E olha só, hoje a gente veio aqui com o Heróis do Amanhã diferente Por quê? Porque agora, gente, o Heróis do Amanhã, ele tem menos lag, tá ligado? Não é que ele não tem lag Agora tem menos lag, porque a gente conseguiu dar um jeito, a gente resolveu, tá ligado? Eu, na verdade, eu resolvi, né? Eu percebi que tinha um mod que tava bugando, tá ligado? Eu vi que o mod tava bem estranho mesmo Andando bem estranho as coisas dele E aí eu resolvi tirar pra ver o que dava e deu mesmo isso Ó, sem lag, sem lag, gente Eu tô pulando, tô tirando laser, tô fazendo tudo aqui Mas não tá lagando Eu tô feliz com isso, gente, eu tô feliz Agora sim a série tá, eu tô começando a gostar dela Gente Então, agora começou a aparecer bichos aqui Essa é a parte ruim, entendeu? Essa é uma parte muito ruim Tudo bem, vamos abrir esse negócio aqui Ele deu uma spider robot Ele deu um capacete E isso aqui eu não quero, isso daqui é coisinho útil Eu vou colocar no baú aqui, gente Porque vai que uma hora eu preciso, né? Uma coisa que é boa desses mobs aqui Porque eu vou matando eles E aí, o que acontece, gente? Eles vão dropando esses itens E alguns itens são raros, tá ligado? Principalmente essa daqui, ó A pedra do infinito, né? Caso você não tenha visto, peguei alguns episódios atrás Ih, esse negócio aqui, se eu não me engano, é um bagulho raro Que dá pra fazer alguma coisa com ele Ou não? Ai, não, se eu não me engano, invoca uma aranha Na hora que o Tiff estiver aqui, a gente testa isso Porque hoje, infelizmente, o Tiff não tá aqui Porque ele meio que foi pra uma outra cidade lá Não sei o que aconteceu Ele foi dar uma viajada, não tenho certeza Mas tudo bem, gente E não importa porque Eu não vou deixar vocês sem vídeo, tá ligado? Eu quero gravar esse vídeo aqui Porque hoje já vai ser um dos heróis mais fortes Na minha opinião Ó, quem que é um dos heróis mais fortes que vocês conhecem? Na minha opinião Tipo, é, é, melhor Vou explicar melhor Herói Forte Da Marvel Tá ligado? Qual é um dos heróis mais fortes da Marvel? Dos Vingadores, melhor ainda Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que Responde nos comentários Se você respondeu o Hulk Você está certo Porque o Hulk, gente Na real Ele é um cara muito poderoso Ele é um cara muito forte Porque, se eu não me engano Ele é um dos melhores caras com regeneração da Marvel, tá ligado? Ele tem várias coisas muito úteis É, só que tem um problema, gente Agora que eu percebi uma coisa Eu acabei deixando a minha picareta com o Tiff Eu deixei todos os meus itens do Arispal com o Tiff Eu não acredito nisso Eu acabei deixando com ele Eu sou muito burro Sou muito burro Pera aí Mas tudo bem Sorte que a gente tem aqui Alguns blocos de diamante, né? Então dá pra gente fazer aqui Coisas de diamante E, gente Olha só Pra quem não sabe Como faz o Hulk Ó, eu vou até pegar aqui o Hulk aqui Calma aí É, 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 é Então recebe sempre buga mesmo Tudo bem Aqui, olha só Pra fazer o Hulk A gente precisa fazer uma É, uma armadura de esmeralda E em voltar É, colocar por volta É, radiação, tá ligado? Tipo um bloco de radiação E, assim Vai se transformar no Hulk, tá ligado? Eu não tenho um bloco de radiação Eu não tenho nenhum bloco de radiação Aqui, aparentemente É, não tenho mesmo, tá ligado? Tava vendo de novo E eu fiz esse capacete de esmeralda E essa bota Então a gente tem que fazer aqui O resto da armadura, né? Que no caso É o peitoral E Isso daqui E aí formou o peitoral E a botinha E a calça Só que eu não posso usar, tá ligado? Porque se eu levar dano Não vai dar mais pra usar Então Vamos fazer o seguinte, gente Olha só Vamos aqui pra baixo Calma, calma, calma Agora que eu dei uma olhada Numa coisa, gente Aparentemente tem três cobras O Richard O Bear Grylls Que a gente fez, né? A gente fez no último episódio E tem o Ebert Ebert? Essa cobra aqui não é minha Calma, calma Eu deixei o Tiff aqui No servidor um pouco, tá ligado? Antes, tá ligado? Porque eu ia gravar Só que ele teve que sair e tal E ele acabou fazendo isso aqui E eu acabei nem vendo Calma, inclusive Vamos até Eu não tenho Eu ia dar rato pra ele Só que eu não tenho mais Porque É, meio que eu acabei gastando tudo Mas tudo bem Olha só Vamos assistir aqui pra baixo E finalmente Vamos procurar esse Gama Radiação Ó, aparentemente Eu acho que é isso daqui Pera aí É, é isso aqui mesmo É isso aqui Certo, vamos pegar aqui então Ai, ai Eu tô levando Ai, meu Deus do céu Eu tô levando radiação Certo Ó, a gente tem três, né? Pra gente fazer É, a armadura completa É, cada parte A gente precisa de oito Oito vezes É, quatro dá trinta e dois Então a gente precisa de trinta e dois Blocos nesse daqui Então tudo bem Então vamos lá Então pegar esse negócio aqui Até a gente conseguir trinta e dois Acho que não é tão difícil assim não, gente Eu espero que não seja tão difícil assim E Eu espero que o Hulk vale a pena também É Aqui não tem Ahn Aqui tem Nossa, aqui tem muito Pera aí Beleza Beleza Temos dez aqui Falta só Falta só alguns só Eu vou pra cá Eu vou pra cá Então eu acho que eu vou pra cá mesmo Ahn Eu lembro que a gente tinha visto bastante negócio de gama por aqui, tá ligado? Nas cavernas Ahn Vamos, vamos Ó Nossa, que brilhante Esse aqui é legal Ahn Ó, tem tutridium aqui Beleza Vamos levar tutridium Ahn Apesar de a gente não precisar, né? Vamos levar É Esse daqui Onze Beleza Doze Treze Temos três até agora Deve ter mais por aqui, não é possível Esse daqui é o que? Esse daqui É Red Iron É Pra que que serve esse Red Iron aqui? Ele serve pra fazer isso aqui Que serve pra fazer isso aqui Que deve serve pra fazer isso aqui Que deve serve pra fazer isso aqui Serve pra nada Serve pra nada basicamente É É isso, tá ligado? Ahn Isso daqui Limonite Pra fazer o bagulho do Flash Ahn Vamos dar uma olhada pra cá Pra ver se a gente encontra algum por aqui É uma coisa que não é tão difícil de encontrar Porque é um bagulho verde, tá ligado? E eu fico com meio coração por causa disso Por causa que Já que ele tem radiação Ele me deixa tipo Ahn Eu estou morrendo Ahn Fico com poison, né? É Fico com poison E aí eu vou morrendo Pera aí Eu já ouvi que era formiga Porque se fosse formiga Ia ia me matar E aí eu falei Puxa, me arrependi Na hora ali Minha vida passou Diante dos meus olhos Foi tipo Ahn Meu Deus do céu Essa é a hora que meu personagem morre E ele vai falecer Tudo bem Vamos subir pra cima aqui É porque não tem como subir pra baixo Né, Nito? Não ia ser burro também Né, amigo? Tudo bem Ai, meu Deus do céu Vamos subir por aqui E Ai Ai, meu Deus do céu Ai, tá complicado Tá complicado, gente Tá complicado Eu não estou enxergando a nada Vamos colocar umas tochas aqui Pou Beleza Vamos subir agora Ai, certo Certo Aqui não tem nada Ahn Não tem Deixa eu ver aqui Aqui acho que também não tem nada Não sei, na verdade Vamos dar uma olhada por aqui Aqui pode ser que tenha alguma coisa Ai Nossa Se aquele bicho tivesse acertado um ataque E eu teria morrido Calma Eu não estou vendo nada Aparentemente Mas Em todo lugar tem, tá ligado? Então a gente tem que procurar bem Pra gente Não ficar Se perdendo a tua Calma Inclusive eu já nem sei onde eu estou mais Mas não se preocupe Quando eu tiver É Tipo Ai, nossa Estou Estou E Encontrei aqui Só que eu não sei a saída Ai é só me matar Porque eu tenho É, o spawn Lembra? Eu fiz uma cama Então Então tudo bem Beleza Aqui não tem Ah gente Eu acho que eu não estou encontrando muito mais não Eu acho que está um pouquinho mais difícil agora Estou percebendo isso Porque eu não estou encontrando mais Eu não sei Eu estou tentando procurar aqui Mas eu não estou encontrando gente Eu não estou encontrando Está muito difícil Está muito difícil Eu não gosto quando a coisa fica difícil Certo Vamos subir por aqui Aqui não tem nada É, é E eu acho que está meio escasso nessa região aqui Eu estou percebendo isso Porque Pelo amor de Deus Ali a gente assustou fácil Eu chamo uns 5 ali de uma vez Está ligado E agora a gente está complicado aqui Vamos subir por aqui Subir aqui Calma É daqui que a gente veio E a gente Eu me perco muito fácil Tá gente Ah inclusive gente Olha só Você que está achando essa parte aqui Eu queria falar uma coisa para você Hoje ainda vai sair mais um vídeo Aí você me fala Ah Nitor É The Crafting Dead? Não gente Hoje vai sair uma coisa especial Que no caso é caça Pokémon Ou seja Hoje tem heróis do amanhã E caça Pokémon Ou então você passa as 5 horas no canal Porque vai ter um caça Pokémon aqui Para vocês assistirem Beleza gente Era só para dar um aviso mesmo Aviso breve e rápido É gente É pelo visto Eu acho que eu não vou encontrar não É eu acho que eu vou ter que ficar procurando por aqui Procurando 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 Até a gente encontrar Mais desses blocos de gama Porque pelo visto Não está mais difícil do que eu pensei Vamos tentar procurar Então gente E na hora Que a gente pegar Tanto que a gente precisa Que eu acho que é Trim Falta Não 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 Falta apenas 27 28 É por aí Por aí Mais ou menos isso Acho que falta 29 29 se eu não me engano 29 Eu volto aqui para vocês Gente Ai meu Deus do céu gente Olha só Está pronto Ela está aqui Está aqui Está aqui Meu Deus do céu Pronto Guardei Guardei aqui já Meu Deus do céu gente Foi um trabalho Foi mais difícil Está ligado A gente demorou um pouquinho de tempo Para a gente conseguir fazer tudo Está ligado E infelizmente Deu tudo certinho E agora A gente vai poder fazer A armadura do Hulk Calma Eu só preciso tomar cuidado aqui Vou pegar na minha mão Isso aqui agora Pou Calma Vamos colocar já Aqui ó Pou Está aqui no Gravesting Table já Pronto Para não ficar com nós Beleza Vamos aqui Fizemos o caça-pete do Hulk Fizemos aqui A perna do Hulk Eu estou ficando já Estou ficando bravo já Porque quando Eu estou ficando bravo Porque Ai meu Deus Eu estou me sentindo bravo aqui Só vamos usar a roupa do Hulk Quando eu estiver bravo Calma Vamos tirar Aqui ó O negócio Vamos sair para fora aqui E dar uma olhada O que está acontecendo aqui E aí o Herbert E aí o Bear Grylls E aí o O Herbert Ai meu Deus Está chovendo Eu não gosto de chuva Eu não gosto de chuva Eu não gosto de chuva Eu estou embaixo da terra Eu não estou entendendo Ai meu Deus Ele voa Ah não Ele não voa não Ele pula né O engraçado é ele Com uma capa enorme aqui Pô Eu acabei de sair do banco Sai daqui por favor Porque eu estou tomando banho É a minha toalha De tomar banho Mas tudo bem Olha isso Se eu aperto dois aqui Gente Só estou dando um pulão Aqui ó Pulão extremo Olha isso Rook smash Você é louco Você é louco gente Ou ele explode também Pô 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 Não Quem disse que eu preciso de picareta Eu tenho aqui ó Hulk Pô Pô Calma aí Pô Pô Será que a regeneração dele é tão boa Quanto dizem Calma aí Vamos procurar algum bicho por aqui Calma Vamos procurar algum bicho legal Ah mas eu queria achar um bicho forte né Calma aí Vamos aqui ó Eu vou fazer a voz do Hulk agora Eu sou Ryan Hulk Hulk Tudo bem Vai Enderman Eu quero que você me ataque Ah é verdade O Enderman não pode atacar Quando ele não está na chuva né Eu não vou deixar você Eu ia deixar ele explodir Eu e mim Só que eu falei Pô Poxa vida Vai estragar tudo o meu negócio né Então não vale a pena né Não vale a pena Não é tão lindo Poder andar no mapa aqui Tranquilamente sem lag Perfeito Eu achei nosso alvo gente Ela é que vai atacar Full Rook Ai Ai eu errei Eu errei Calma 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 A gente errou Calma aí calma gente A gente tem que voltar ali na montanha De novo tá ligado Pra gente ficar Ficar como A gente ficar louco E aí amigo Ele tipo Que que eu fiz agora Pera aí Eu fiz alguma coisa muito legal Eu não tô entendendo A gente pode perceber O poder do herói Quando ele crasha Meu PC Ele crashou Meu Minecraft Você não tá ligado Quando eu fui usar o poder Na moda dele lá Esse aqui ó É gente Eu acho que eu entendi Por que que ele achou né É porque ele é um pouquinho forte né Tudo bem 1, 2, 3 E vamos pular pra lá gente Vamos descer Pulo Hulk smash Pou Calma aí Pou Agora foi Agora Vamos descer aqui ó Ah O Duro quer aquele lugar lá né Aqui não tem nada Aqui não tem nenhum mob Ah Eu achei que ia ser mais legal Esperava mais esse lugar gente Eu vim aqui pra Pra mostrar o meu poder Da moda aqui pra todo mundo Mas não tem nada por aqui Calma aí Vamos dar uns pulos aqui Com o Hulk smash Aqui Tem um lugar ali Tem uma casa ali Espera aí gente Vamos ali Vamos ali dar uma olhada O que que é aquilo Espera aí Ai meu Deus do céu Gente calma aí Tá renderizando o mapa Calma 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 O que Silencioso Esmaga Calma aí Vamos pular lá com tudo Fuu Fuu Ai Pou 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 Ah É só uma casa Eita Então O que que é isso aqui Isso aqui é o que Calma aí O Fangs Pra que que serve isso aqui É não serve pra nada Aparentemente Eu não sei pra que que serve isso aqui Mas tudo bem Eu vou guardar Vou guardar Vai que isso aqui é útil Isso aqui eu acabei destruindo Essa casa aqui Sem motivo É É É Então eu tenho que pensar Hulk tem que pensar Em algum motivo Pra ter destruído a casa É É Hulk foge Hulk foge Meu Deus Hulk não deu muito certo Os seus poderes não funcionaram muito Nossa Eles tomam peidão Aqui agora Peio do Hulk Pou Cê é louco O peio dele aqui ó Imagina o Hulk no banheiro Cagando aqui ó Tô cagando no banheiro Opa Ai caramba Destruiu o vaso Fru Hulk Smash Pou Sou muito louco Sou muito doido Certo O bom que é a nossa casa Tá ligado É uma casa bem Tipo Bem secreta Tá ligado Tipo Eu não perceberei Que tem uma casa aqui não Tipo assim Você olha aqui Você fala Não não Tem só uma casinha ali De bruxa ali Coisa normal aqui Mas aí você vem por aqui E aqui tem uma linda casa A casa do neutro É Calma Gente Ferrou Ele não consegue passar por aqui E agora Como é que eu faço Eu não sei É gente Mas eu acho que é isso Tá ligado Acho que o Hulk explorou bastante Mas pessoal Olha só Caso você tenha gostado Já sabe Deixa aí o seu beijo Like Compartilhe com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau